1212 pra todo lado, é aqui, é ali, 1212 pra todo lado, e tá em todo lugar, 1212 é de luta, é o Everton Rocha pra continuar Estamos aqui em São Luís Gonzaga, a caravana dos 1212 não para de crescer, venha você também fazer parte dela Aqui nós defendemos escola de tempo integral, nós defendemos investimentos e políticas públicas para nossa juventude, venha você também O deputado federal que tem ação pra ajudar o Maranhão e tá em todo lugar, na capital também no interior, 1212 pra todo lado, todo mundo quer votar É jogador, advogado, taxista, empresário, todo mundo anda falando, é 1212